Em 2018, a senhora disse em uma entrevista para a BBC que o Exército e a Intervenção Militar no Rio trouxeram uma nova aura de respeito. Agora a gente tem três anos num governo que tem aproximadamente entre 4 e 5 mil militares em cargos de chefia em diversos ministérios. Como a senhora vê hoje o papel dos militares na política brasileira e no governo? Naquela situação era muito diferente, né? A gente estava numa crise de segurança seríssima, eu me lembro dos arrastões, a gente não podia sair às ruas no Rio de Janeiro, em verdade houve uma grande crise social e o Exército foi fundamental porque as nossas forças de segurança não eram fortes para combater a criminalidade naquele momento, não tinha uma outra solução. A Força Nacional foi chamada, o Exército foi chamado e aquilo gerou uma contenção. Eu acho que nós mesmos do Poder Judiciário, naquela situação, nos sentimos um pouco responsáveis por toda aquela operação, tanto que nós fiscalizamos e fomos, né? As comunidades, quando eu fui à favela da Maré, eu fui exatamente com o Exército que ocupava naquele momento. Então, nesse sentido foi o meu pronunciamento. Agora, com relação à ocupação dos militares, à presença dos militares no governo hoje, eu acho que isso está sendo debatido agora pela sociedade. É possível que militares da ativa estejam no governo? Isso é bom para o Exército? Isso mistura um pouco as funções? O que eu posso dizer é que no Poder Judiciário, por exemplo, no Ministério Público, isso não é possível. Nós não podemos misturar as estações e acho que isso funciona bem. Então, é algo que é novo, né? Esse número de militares ocupando, ocupando, mas também a gente tem que pensar que são pessoas que têm as suas qualificações, né? Eu observo muito currículo quem tem habilidade e quem não tinha habilidade teve que sair, né? Então, é algo que a gente vai avaliar no futuro. Eu não sei, eu não tenho essa resposta nesse momento, mas no futuro a gente vai ver se isso foi positivo ou não para a democracia brasileira. A senhora acha que é importante que os militares sigam a mesma regra que o MP, que os juízes seguem de não poderem ir para governo enquanto estiverem na ativa? Eu não sei se essa é a regra que vai tornar o processo mais transparente. Eu acho que transparência, ela é a palavra do momento, né? Quanto mais nós tivermos tranquilidade e confiança, Eu não sei se as mesmas regras aplicadas ao Ministério Público e à magistratura seriam adequadas ao Exército, que tem toda também uma conformação constitucional diferida. O que a gente está discutindo aqui é uma outra coisa. Se é saudável para a democracia brasileira que tantos militares estejam em governo. Isso é uma avaliação que a gente vai ter que fazer quando se encerrar esse governo e essa participação. Agora a gente está no meio do jogo, né? Certo.